Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com essa máscara de argila da Avon. Espero muito que vocês gostem. Então gente, enquanto eu vou compartilhando com vocês essa minha experiência com essa máscara de argila da Avon, já vai se inscrevendo no canal e deixando o seu gostei aí embaixo pra mim também, tá bom? Eu vou aplicar essa máscara de argila, que ela é pra pele oleosa, com um pincel, esse pincel que eu tô mostrando aí pra vocês, vou aplicando em todo o meu rosto com esse pincel. Enquanto eu vou aplicando, eu vou lendo pra vocês aqui o que tá escrito no rótulo desse produto, que essa máscara de argila da Avon, ela faz parte daquela linha da Clear Skin. Aí que fala aqui, controle de brilho e poros com minerais, máscara facial negra. Restaure e energize a pele com a máscara negra facial com minerais, formulada com a mistura de argilas minerais. Atrai e remove a oleosidade dos poros obstruídos, agindo como um imã. Ajuda a purificar a pele, deixando-a profundamente limpa, renovada e matificada. Ajuda a purificar a pele, deixando-a profundamente limpa, renovada e matificada. Aí aqui fala pra aplicar de duas a três vezes na semana e assim que aplicar, deixar ela secar por 15 minutos. E é o que eu vou fazer agora, vou deixar ela secar por 15 minutos. Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como que a minha pele ficou. A minha pele ficou assim, gente, muito macia, muito limpa. A sensação que eu tenho é que a minha pele está muito limpa e macia. Eu gostei do resultado dessa máscara. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.